E vamos conversar com a Simoni Oliveira, ela que traz agora notícias aqui das nossas regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que acompanham o Jornal da ONU. Em Nova Serrana, um motociclista de 42 anos morreu em um acidente na BR-262. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto bateu de frente com uma caminhonete. O motorista da caminhonete, de 57 anos, contou que se deparou com a moto na contramão, não sendo possível evitar a batida. O motociclista morreu no local. O motorista da caminhonete não se feriu. Em Lagoa da Prata, uma adolescente de 15 anos ficou ferido após ser atingido por golpes de faca. O autor é um outro menor, de 17 anos, que foi apreendido. Segundo a Polícia Militar, após um desentendimento entre os dois, o menor desferiu golpes de faca, atingindo as costas da vítima de 15 anos. O conflito teve origem em uma briga ocorrida no dia anterior e também por causa de ameaças. Em Divinópolis, um idoso de 67 anos foi multado em 157 mil reais por manter 35 animais silvestres em cativeiro. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi ao local após denúncia. Foram encontrados coatis, cobras, pássaros e outras aves. O idoso foi autuado administrativamente. Os animais foram levados para um centro de reabilitação de animais silvestres. Em Pedra do Indaiá, na rodovia MG 050, um acidente deixou quatro pessoas feridas. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, devido à chuva, um carro aquaplanou. O condutor perdeu o controle direcional do veículo e colidiu numa placa de sinalização e atingiu um barranco. Uma criança de 10 anos, uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 50 anos tiveram ferimentos. O motorista de 50 anos ficou em estado mais grave. Em Formiga, uma colisão entre caminhões foi registrada na rodovia MG 050. Duas pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas foi ejetada do veículo e teve escoriações pelo corpo. A causa do acidente não foi divulgada. Em São Sebastião do Paraíso, uma motociclista de 23 anos ficou gravemente ferida após bater contra um caminhão na MG C491. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão disse que a motocicleta fez uma ultrapassagem em local proibido, batendo de frente com a carreta. Ela foi socorrida em estado grave. Em Alfenas, uma mulher bateu o carro de frente com um ônibus na rodovia MG C491. A vítima teve ferimentos graves e foi encaminhada para o hospital. Conforme o corpo de bombeiros, a vítima ficou presa nas ferragens e teve diversas lesões. As equipes cortaram e expandiram o veículo para retirar a motorista. A causa do acidente não foi divulgada. Desejando uma excelente semana a todos, Simone Oliveira para o Jornal da ONU.